Hello, 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 my sweeties, como vocês estão? O vídeo de hoje é muito especial, eu nunca gravei um react na história desse canal, não faço nem ideia de como é que seja um... sei lá, tipo, se tem uma regra pra gravar o react. A única coisa que eu sei é que hoje, aqui com vocês, eu vou sentir pela primeira vez os cheirinhos dos perfumes da Jequiti e pra um primeiro momento, vamos ver aí o que a gente acha. Quando eu soltar o vídeo de compras, eu falo melhor pra vocês a respeito da siderações, ou seja, eu conto pra vocês aí o que eu achei da fixação e etc, porque aí eu já vou ter usado. Mas eu comprei os meus perfumes e eu ainda nem usei, então eu quero aproveitar pra já sentir o cheirinho aqui a primeira vez com vocês. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, o pessoal de lá do Instagram já tava sabendo desse react que é até aqui no canal, então lá vocês têm informações privilegiadas. E vem ser do meu time, vem dar risada comigo e vem ficar sabendo do que vai vir aqui pro canal, porque agora eu tô cheia de postar o que vai sair no canal lá no Instagram. Meus amigos devem estar me odiando, mas não tô na semana do carnaval. Eu estava me sentindo muito triste porque não estava carnavalizando e eu carnavalizo todo ano. Eu não vou pra bloco, não vou pra festa, mas viajar eu sempre vou. E aí eu tive aquela atitude clássica de qualquer pessoa, né, louca que nem eu, quando tá triste e fala, putz, preciso de algo pra me consolar. O que que me consola? Uma comprinha online, né, uma comprinha pela internet. Consolador. E aí, minha comprinha consoladora, olha só, foi perfumes da Jequiti. Eu comprei pelo Mercado Livre, na loja oficial, e veio nessa caixinha aqui. Eu comprei quatro perfuminhos, como vocês podem ver, ó, tem dois aqui, dois aqui. Ainda não cheirei, ainda não vi o frasco, deixei tudo pra testar aqui com vocês. E aí, por conta disso, eu não preciso nem dizer que isso aqui acabou de chegar na minha casa, né, porque eu não ia me aguentar de ansiedade. Eu que sou bem amadora pra testar, eu fiz aqui, ó, quatro cortezinhos de uma folhinha de papel pra sentir o cheirinho dos perfumes. Pro vídeo não ficar gigante, vamos ver aí qual que é a dos perfumes da Jequiti. Vou começar por esse Flora Sense, ó, aqui a caixinha dele pra vocês verem. Eu comprei as miniaturas de 25ml, deixa eu tirar da caixa, veio meio tombado aqui, viu, gente? Já colocar a caixa ali, que as caixas eu vou jogar fora. Ó, essa é a embalagem, uma embalagem bonitinha. Eu imagino que deva ter versões maiores, né, ó, ele vem lacradinho, bonitinho isso aqui. E vamos ver qual que é a do Flora Sense. Não é meu tipo de perfume. Assim, só de sentir o cheiro... Esse aqui... Nossa! Nossa! Gente, desculpa quem gosta. Muito ruim! Sabe aquele perfume? Sabe o que isso aqui parece? De verdade. Imagina um perfume Florata. Eu não sou muito fã dos Florata. Taca água, dilui o Florata de um perfume desse tamanho, faz dois litros de perfume. Aquele perfume você fica assim, ó... Lá no final, você sente o cheiro das flores aguada. Não gostei. Nossa, gente, não gostei nem um pouco. Primeira experiência não foi da boa. Agora a gente vai pra esse perfume aqui, ó... Hello Kitty. Eu comprei mais pela embalagem, tá? Vou ser bem sincera com vocês, assim. Porque é um perfume infantil, né? Então, o que eu poderia esperar? Essa é a embalagem do Hello Kitty. A própria cabecinha da Hello aqui. Tirar o lacre. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ah, gente! Puts, esse eu gostei! Hum... Docinho, gostosinho, cheirinho de primeiro amor. Nossa, desse eu gostei. Nossa, muito gostosinho. Gostosinho demais. Esse aqui é bem gostosinho. Eu acho que ele não fixa muito, tá? Eu não consigo imaginar esse cheiro durando. Sabe um fundinho, um cheirinho de jujuba? Sabe quando parece que você pega um punhado de balinha? Nossa, gente! O Hello Kitty... O Hello Kitty mesmo dá pra... Dá pra usar. Deve ser gostosinho usar esse perfuminho aqui pra dormir. Nossa, que gostosinho, gente. Sério mesmo? Parece um punhadinho de jujuba. Nossa, muito gostoso. Desse eu gostei. Eu juro por Deus que eu tô cheirando de novo o Florascense pra ver se eu gosto disso. Mas, gente... Não dá. De verdade, esse aqui não dá. O Florascense eu tô... Puta, eu tô muito brava. Agora vamos ao Eliana Cristal. Ó, esse aqui é o perfume. Achei legal que o frasquinho, ó, parece realmente um cristal. Eu tô um pouco brava que esses perfumes não vêm cheios. Vocês perceberam que eles vêm faltando um pouco? Tudo bem que pelo preço, né, não dá pra gente reclamar. Mas, eles não vêm cheios, cara. Eu fiquei um pouco brava com isso. Então, esse é o Eliana Cristal. Não é porque a gente tá falando de um perfume barato. É porque a gente tá falando de um perfume que as considerações que eu vou ter sobre ele são as mesmas considerações de um Miss Dior. Eu não gosto de cheiro de princesa. De cheiro que traz paz. De cheiro que traz calma. Não gosto. Esse perfume Eliana Cristal é muito princesinha. Muito garotinha. Muito afofa. Olha afofa. Que cheiro de fofa. Não curti. Não curti. É um perfume gostoso. Eu não vou mentir pra vocês. Eu não sou louca de falar que um perfume, tipo, Miss Dior é um perfume ruim. Mas eu não acho que ele é um perfume de mulherão da porra como os perfumes que eu gosto. Então, é um perfume que, a não ser que eu ganhe, eu não vou comprar ele pra ter na minha coleção de perfume. A mesma coisa se eu... Nossa, gente, esse aqui é o cheiro da gentil, o cheiro da solícita. Tipo, aquela pessoa é tão solícita que cheiro ela tem. Eliana Cristal. Nossa, não curti. Não é minha praia. Eu sou muito legal. Mas eu prefiro ser vista como mulherão da porra do que como a fofa. E por último... Eliana Turmalina. Olha, gente, frasquinha igual o outro, só que o líquido é azul. Esse aqui vem mais cheio, ó. Dona Jequiti, vou ligar no saque. Tá acontecendo. Paguei por 25 ml de perfume. Vou arrebentar isso aqui. Se não tiver 25 ml, o pau vai tourar. Gente... Porra! Esse é perfumão. Nossa, gente, para. Muito bom. Nossa. Para. Para tudo, para. Não, esse eu vou usar e eu quero ver na minha pele. Vocês não estão entendendo. Eu quero ver se ele vai ficar tão bom em mim... Quanto ele tá no papel. Não é possível. Putz! Ó. Perfume. Esse aqui. Puta merda. Nossa, gente. Não. Maravilhoso. Perfume de mulherão. Perfume de mulherão. Nossa, muito bom. Tô impressionada. Juro que eu tô impressionada. Principalmente levando em consideração o outro que deve ser da mesma coleção. Não sei como funcionam os produtos de equiti. Nunca olhei um catálogo. Não sei se as coisas são por linha, edição. Mas se são iguais, né? E eu ainda vou dizer mais. Se foi a Dona Eliana que desenvolveu esses perfumes aqui. Nesse dia ela tava santa. Nesse dia ela tava selvagem. Porque, mano do céu! Sabe perfume quente? Eu tô chocada passada com o cheiro desse Eliana Turmalina. Juro por Deus. Tá de parabéns, Dona Jiquiti. Tá de parabéns. Acho que nessa altura do campeonato eu não preciso nem falar pra vocês qual que foi meu favorito. Eu achei que a sequência desse vídeo teve uma pegada muito interessante. Porque o primeiro eu odiei e o último eu amei, né? Foi bom. Porque imagina se eu tivesse pego o que eu menos gostei por último e começado com o que eu amei. As expectativas seriam criadas e aí seria só a ladeira abaixo. Gostei do... Nossa, gente. Vocês não tem noção como esse perfume Eliana Turmalina é bom. Sério, se vocês puderem, comprem. Porque de verdade vale a pena cada centavo. E olha que não foi muito caro. Então cada centavo que eu paguei nele valeu... Nossa, meu Deus do céu. Eu tô muito apaixonada. Muito, muito apaixonada. Gente, de verdade, assim... Os perfumes são todos gostosos, tá? São perfumes assim... Que foram uma surpresa boa. Eu nunca tinha usado nada da Jiquiti. Vou falar melhor pra vocês de fixação lá no vídeo de compras. Que aí eu vou ter usado. Vou saber como é que é. Mas pra um primeiro momento, eu digo que vale o investimento sim. Os perfumes, eles não são ruins. Só que são perfumes, se eu tivesse cheirado antes, eu não teria comprado. Porém, vão ficar aqui na coleção. Em algum momento eu vou usar, porque perfume é perfume. Mas, assim, não me arrependo nem um pouco de ter comprado. São aromas bem construídos. Eu não sei falar de notas. Eu não sei dar um parecer técnico a respeito das coisas. Sei só falar o que é de santa, solista, mulherão da porra e por aí vai. Mas, de verdade, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, eu acredito que vale muito a pena. E, mais uma vez, eu vou falar que eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí das surpresas. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu não sei esconder quando eu não gosto das coisas. Eu tento ser o mais transparente possível aqui no canal. Então, se você gosta de algum desses perfumes e concorda ou discorda da minha opinião, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar. Me fala também o que você acha deles. E se você acha todos gostosos, menos o Eliana, a turmalina. Vem aqui discordar comigo. Vamos botar fogo no parquinho. Vem, mulher. Vamos falar de perfume da Jequiti. Foi uma surpresa boa no geral. Porém, não é meu tipo de perfume, mas vida que segue. Não tô nem um pouco arrependida de ter comprado, porque perfume nunca é demais. Até a semana que vem com mais vídeo. Um beijo imenso. E fica aqui comigo. Amigo. Obrigado.